Olá, torcedor fiel, meu nome é Ranieri, sou administrador do grupo Arte Média, uma empresa que já está no mercado há 16 anos, com parte da distribuidora, e com a necessidade de atender o nosso varejo, abrimos a drogaria Arte Média, onde temos produtos exclusivamente para o torcedor fiel, que é a parte de suplementação, a parte de ortopedia, cadeira de rodas, bengalas, muletas, meias medicinais e medicamentos no geral. Nós estamos satisfeitos com o torcedor fiel, em fazer parte, em ter aderido a esse convite, você que faz parte, você que torce para o time, venha nos prestigiar, venha fazer parte, venha comprar conosco, esperamos vocês. Música Música Música